Coisa a gente vai descobrindo aí, quanto trabalho realmente tem a CDL, né, e o quão é importante essa parceria do Sebrae aí que a gente vê, como você falou bem, a primeira cidade aí a receber o Sebrae aqui, muito legal. O Sebrae aqui, isso aí eu tenho o maior orgulho. E a gente, todos nós devemos ter, né, independente de utilizarmos o Sebrae ou não, para a cidade é uma grande conquista, né, e parabéns pelo trabalho e pelo empenho em trazer tantos benefícios para a nossa cidade, auxiliando tanto os nossos empresários aí que precisam muito dessa força, né, Marisa? E eu queria que você me dissesse o seguinte agora, aí com toda essa correria, né, você, claro, tem a sua vida pessoal, tem a sua vida como empreendedora também, precisa fazer umas pausas e o pessoal foi te buscando constantemente para voltar a assumir aí a presidência do CDL, essa, essa, isso hoje já tá, já virou meio que rotina para você estar ali à frente da CDL ou existem ainda algumas dificuldades aí? Não, é, sempre tem dificuldade, por quê? A gente sempre tem que procurar um novo. E, e assim, apesar de eu já ter experiência de estar muitos anos, de eu ter os contatos, eu tenho uma facilidade, porque há tanto tempo que eu tô, eu tenho os contatos com os órgãos, né, com o Sebrae, com a federação, com o sindicato do comércio, a gente já tem, já tá acostumada aí falar com o prefeito, com o secretário, então as pessoas ficam meio assim, mas é importante mudar, eu até assumi de novo, porque quem estava de presidente era a Adriana, que é da destra contabilidade, ela ficou seis anos, mas ela tem duas crianças pequenas, tem um negócio dela para trocar, então fica muito pesado. E aí eu assumi de novo, mas o meu intuito nessa gestão é fazer a CDL crescer para as pessoas verem, porque é assim, as pessoas têm que entender que juntos somos mais fortes, isso é um lema da CDL, que a gente só vai conseguir os benefícios que a gente pleiteia se a gente estiver junto, se cada um ficar isolado e não quiser nunca se envolver em nada, a gente vai ficar naquela mesmice, e eu quero trazer esses empresários novens, jovens, empresárias, mulheres que elas arregaçam a manga, né, elas sempre acham tempo para fazer uma coisa diferente, para que a gente tenha uma alternância maior de diretoria, né, hoje eu tenho uma diretoria que alguns já vêm comigo há um tempo, eu vou até citar, espero não esquecer ninguém, né, porque eu já estou com uma certa idade, a gente esquece, mas eu tenho na diretoria o Célio Augusto, que é da GESCOM, o Marcos Ribeiro, da Riviera Administradora, os dois são vices, tá, Adriana Rauch, eu não sei falar direito o nome dela, é Rauch, que é da Destra Contabilidade, que ela é diretora de serviços e produtos, a Valéria, que também é da Destra, que ela é a nossa tesoureira, tem a Adriana, da Pousada Clariô, tem o, não é o Helder, é o Rainer, da Maria Brasileira, a gente tem a Beth, dentista, que está com a gente há bastante tempo, Miriam Grejo, o Daniel Cipriano, que é filho do Jorge Cipriano, que é um dos fundadores, né, que legal, o, aí, 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 só gente bacana, só gente boa, é, 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 eu vou acabar de lembrar que é o filho do doutor Osmar, é Osmar Júnior, também faz parte da diretoria, se alguém esquecer alguém, depois eu lembro, a gente vai lembrar, mas assim, todo mundo veio para essa gestão com vontade de trabalhar, e todo mundo está trabalhando, graças a Deus, que isso é muito importante, sozinha a gente não vai ligar nenhum. Exatamente, agora, além de todo esse grupo aí maravilhoso, né, dessas pessoas empenhadas em auxiliar, precisamos do apoio também, do, da boa vontade dos auxiliados, né, Maria? Ah, é! Os nossos empresários também precisam participar, estar envolvidos, né, conhecerem melhor o trabalho da CDL, você falou bem, tem pessoas, inclusive, que saem da cidade em busca de cursos, às vezes até de preparação, sem saber que tem na cidade. É, e olha que a... Então, as pessoas estão mais informadas ali. É verdade, e é difícil, porque eles sempre reclamavam, ah, mas eu não sabia que vocês fizeram esse curso. Então, às vezes, você fica assim, estamos voltando para a praia, para o Costa Norte, né, porque a gente, depois de pandemia, essas coisas, a gente acabou se isolando. Mas eu sempre tive a porta aberta aqui, eu agradeço a vocês, ao Zaidan, ao Beto Zaidan, a gente sempre trouxe as novidades para cá. A gente sempre anunciou nas mídias sociais, a gente mandava e-mail, nem isso, eu não... Eu chego uma hora que eu falo assim, como que vocês querem que eu avise vocês que vai ter as coisas? Independente disso, eu acho que, como a gente falou bem, as pessoas precisam buscar também. Precisam querer. O empresário, principalmente, ele precisa, ainda mais nos dias de hoje, que a tecnologia está tão avançada, que as coisas estão tão aceleradas, não dá mais para ficar esperando nada cair do céu, nem deixar o mundo girar aí à vontade, porque você vai ficando para trás, né. E essa informatização facilita, inclusive, esses contatos, essa busca pelo aperfeiçoamento, pela melhoria. E sabendo, inclusive, que você tem um CDL na cidade, sabendo que tem um grupo que está ali para trabalhar te representando, é o primeiro caminho que você deve buscar, né. Está na dúvida, ou está precisando de uma ajuda, ou precisa de um curso, quer melhorar aí o seu atendimento, a sua equipe, ou se melhorar, buscar, né, ou se encontrar, como você falou bem aqui, entre em contato com a CDL, né, porque aí vai ter informação certinha, vai tirar essas dúvidas, de repente vai gerar até uma sugestão, talvez um curso que vocês nem tenham pensado aí que a cidade precisa. É, isso que a gente precisa, das demandas. Então, não é só ficar esperando chegar, não, tem que buscar também, né. Por isso que eu falei, tem que, para ser ajudado, tem que se ajudar, começa a se ativar. Isso é muito importante, eu acho que é um dos grandes toques para você que vai nos assistindo e nos ouvindo pela rádio também. Agora, especificamente na cidade, no próximo dia 25, a gente vai ter aí um encontro, um verdadeiro encontro direcionado aos empresários com a organização da CDL e com essa parceria com o Sebrae, né. Conta para a gente sobre esse encontro aí, já faz o convite. Esse encontro.